Agora nós vamos para o centro da cidade de Apucarana, porque tem repórter chamando. O Lucas está prontinho para trazer informações ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Alô, Lucas, bom dia! Bom dia, Márcio! Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Hoje, 4 de janeiro de 2021. Mais um ano aí que entrou, né? E tomara que venha coisas boas, né, Márcio? Que 2020 passou, né? A gente sobrevivemos este ano, como dizem, né? Então, 2021 entrando aí. Tomara que venha coisas boas por aí. Bem, Márcio, vamos aí às broncas da polícia militar aqui por Apucarana. Uma situação ontem de acidente. O Monza acabou aí batendo em um muro de uma residência na rua Guaianazes, em um bairro aqui de Apucarana. A polícia militar foi acionada até o local. Quando chegou ali, encontrou o condutor dentro do veículo ali com sintomas de embriaguez. A polícia fez o etilômetro e cedeu, assim, como o condutor ali estava com sinais de embriaguez. Foi constatado, né, o embriaguez, ele foi dado voz de prisão a este condutor. E encaminhado lá até a 17ª subdivisão policial. O proprietário lá da residência não quis representar contra o condutor. Ontem, Márcio, pela madrugada, dois menores e o maior acabaram presos ali na BR-376 pela Polícia Rodoviária Federal. A polícia acabou abordando este veículo. E com esses adolescentes foram apreendidos ali cerca de cinco pinos de cocaína e dois ali, maconha, né? Dois substâncias ali da maconha que foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Dois jovens de 16 anos e um D-21 que estava alcoolizado, que estava conduzindo o veículo, né? Acabaram ali apreendidos os dois menores e o maior acabou preso aí, né, por dirigir embriagado. Foram conduzidos aí até a 17ª subdivisão policial com as drogas e o veículo foi recolhido até o pátio ali da Polícia Rodoviária Federal. Márcio, de momento aqui na nossa cidade está tudo tranquilo, graças a Deus, não tem nada como acidente, furto. A polícia militar aí está tranquila tanto quanto o corpo de bombeiros. Eu posso voltar aí a qualquer momento com outras informações durante a programação. A polícia militar aí está tudo tranquilo, graças a Deus, não tem nada como acidente, 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 não tem nada como acidente.